Estou doando uma cama de casal Pra qualquer um que seja feliz no amor Não tem mais jeito, esta cama solitária A proprietária foi embora e me deixou Ela escreveu no espelho desta cama Com o batom de sua boca ela marcou Dizia assim que seu amor é preferido Não tem mais jeito, entre nós tudo acabou Por isso eu resolvi Tomar esta decisão Já que você não me ama Não vou dormir nesta cama Prefiro dormir no chão Por isso eu decidi Que entre nós tudo acabou Essa cama abandonada Agora vai ser doada Seja feliz no amor Estou doando uma cama de casal Pra qualquer um que seja feliz no chão Não tem mais jeito, esta cama solitária A proprietária A proprietária foi embora e me deixou Ela escreveu no espelho desta cama Com o batom de casal Com o batom de sua boca Com o batom de sua boca ela marcou Com o batom de sua boca ela marcou E entre nós tudo acabou 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 Com o batom de sua boca Teu beijo é doce como mel Já vi muitos que choram Dizendo que seu amor É muito infiel Mas você é afro, bonita, mais formosa Tem espinha, é venenosa Teu medo de me machucar Eu só te peço Para de me seduzir Posso morrer de desejo Mas não vou me entregar Você é linda, demais O teu olhar me faz enlouquecer Teus encantos me atraem Peço perdão, mas Deus me livre de você Você é linda, demais O teu olhar me faz enlouquecer Teus encantos me atraem Peço perdão, mas Deus me livre de você Quero convidar meu amigo Giovanni Magalhães Pra participar do meu novo trabalho Tamo junto meu parceiro Walter Lamatti Sucesso Deus me livre de você Das suas grandes tentações Quem ganhou mais uma paz Já fez sofrer muitos corações Você é linda, demais O teu beijo é doce como mel Já vi muitos que chorou Dizendo que seu amor é muito infiel Mas você é a flor bonita, mas formosa Desfim é venenosa Tem o medo de me machucar Eu só te peço para de me seduzir Posso morrer de desejo, mas não vou me entregar Você é linda, demais O teu olhar me faz enlouquecer Teus encantos me atraem Peço perdão, mas Deus me livre de você Você é linda, demais O teu olhar me faz enlouquecer Teus encantos me atraem Peço perdão, mas Deus me livre de você Obrigado meu parceiro Modelo Maxi Tamo junto caroto Quero mandar um alô especial Pra meu grande amigo Eu não te conheço E não sei se eu te mereço Decorrei o seu nome Decorrei o seu nome Liguei com amigo o seu telefone Te adicionei E pelo zap Começamos a conversar Marcamos encontros Eu e você Aconteceu tudo sem pensar Teu charme fascina Um jeito tão lindo Brilho no olhar Um docinho beijo Foi tanto desejo Que me fez sonhar Mas depois do amor Você foi embora E nunca mais voltou Seu ligo não me atende Você não me entende Meu coração se apaixonou Faria tudo pra ter seus beijos Te abraçar, sentir seu calor Me apagar do teu lindos cabelos Eu e você delirando de amor Foi tanta paixão Foi tanto desejo Me diz por que me abandonou Me apagar do teu lindos cabelos Eu e você delirando de amor Eu não te conheço E não sei se eu te mereço Decorrei o seu nome Decorrei o seu nome Liguei com amigo o seu telefone Te adicionei E pelo zap Começamos a conversar Marcamos encontros Eu e você Aconteceu tudo sem pensar Teu charme fascina Um jeito tão lindo Brilho no olhar Um docinho beijo Foi tanto desejo Que me fez sonhar Mas depois do amor Você foi embora E nunca mais voltou Seu ligo não me atende Você não me entende Meu coração se apaixonou Faria tudo pra ter seus beijos Te abraçar, sentir seu calor Me apagar dos seus lindos cabelos Eu e você delirando de amor Foi tanto desejo Me diz por que me abandonou Me apagar dos seus lindos cabelos Eu e você delirando de amor Quero mandar um alô especial Pra minha amiga Drica Divulgações Lá no Estado de Goiás O que eu sinto é saudade Quando você me amava Não me acreditava que eu te dava meus carinhos Hoje não me amava Hoje não me ama mais Quer me deixar Se eu lhe falar a verdade Eu morro de saudade Volte pra mim Amo Não me deixe triste assim Se eu lhe falar a verdade Eu morro de saudade Volte pra mim O que eu sinto é saudade A minha felicidade ela levou Se eu vivo Se eu vivo nesse mundo É feito um vagabundo Eu sou um sonhador Não tenho distração Meu pobre coração Viver partido de dor Amo Não me deixe triste assim Se eu lhe falar a verdade Eu morro de saudade Volte pra mim Amo Não me deixe triste assim Se eu lhe falar a verdade Eu morro de saudade Volte pra mim Quando você me amava Não acreditava que eu te dava meus carinhos Hoje não me ama mais Quer me deixar pra trás Pra me viver sozinho Se tu não vai voltar Prometo te procurar E seguir os meus caminhos Amo Não me deixe triste assim Se eu lhe falar a verdade Eu morro de saudade Volte pra mim Se eu te falar a verdade Eu morro de saudade Volte pra mim Se eu te falar a verdade Eu morro de saudade Volte pra mim Se eu te falar a verdade Eu morro de saudade Volte pra mim Mandou no especial, meu amigo, Tonhão dos Teclados O astro, a paixão, lá em Sarrão do Caru, Maranhão Você me deixou aqui sozinho, sem amor e sem carinho Não posso me controlar, quando não vejo você a meu lar Só dá vontade de me embriagar Eu te peço não vá embora, não vá embora do meu coração Eu te peço não vá embora, não vá embora do meu coração Você me deixou aqui sozinho, sem amor e sem carinho Não posso me controlar, quando não vejo você a meu lar Só dá vontade de me embriagar Eu te peço não vá embora, não vá embora do meu coração Eu te peço não vá embora, não vá embora do meu coração Eu te peço não vá embora, não vá embora do meu coração Falou especial a meu grande amigo Adenilton Santo Lá em Sarrão do Caru, Maranhão E eu te peço não vá embora, não vá perder Eu sinto a sua presença, em tudo que eu vou fazer Eu já fiz de tudo para esquecer Essas lembranças que eu tenho de você Mas eu não consigo te tirar do meu pensamento E em todos os momentos eu me lembro de você Eu sei que você não está nem aí, nem aí pra meu coração Eu sei que você não está nem aí, nem aí pra meu coração Eu sinto a sua presença em tudo que eu vou fazer Eu já fiz de tudo para esquecer Essas lembranças que eu tenho de você Mas eu não consigo te tirar do meu pensamento E em todos os momentos eu me lembro de você Eu sei que você não está nem aí, nem aí pra meu coração Eu sei que você não está nem aí, nem aí pra meu coração Eu sei que você não está nem aí, nem aí pra meu coração Eu me lembro daquela casinha Ó vizinha a gente se ama Ficou tão triste pra mim, nada existe Você se foi e não quer voltar Ficou tão triste pra mim, nada existe Você se foi e não quer voltar Você foi embora e até agora nunca mais voltou Me deixou sozinho com o passarinho que sofre de amor Ouça minha voz e essa canção que eu fiz pra você Que Deus te ajude pra nunca na vida você sofrer GM Gravações Se você quiser voltar, volte logo, vem meu bem A saudade é tão grande de você que vive além A saudade é tão grande de você que vive além Você foi embora e até agora nunca mais voltou Me deixou sozinho com o passarinho que sofre de amor Ouça minha voz e essa canção que eu fiz pra você Que Deus te ajude pra nunca na vida você sofrer Se você quiser voltar, volte logo, vem meu bem A saudade é tão grande de você que vive além A saudade é tão grande de você que vive além Passarinho com o passarinho que sofre de amor Passarinho tão bonito, traz ela de volta, a minha mulher Boa como o canário, nosso milionário, se você trouxer Ouça minha voz e essa canção que eu fiz pra você Que Deus te ajude pra nunca na vida você sofrer Ei! Ei! Se inscreva no canal Foi-se embora minha companheira A mulher que eu mais amei na vida Ela comprou sua passagem No trem das nove ela fez sua partida Deixou a nossa casa fechada Quando saiu pra trabalhar E eu fiquei gritando Casa fechada pra todo mundo escutar Casa fechada Oh, oh, cama vazia Oh, oh, casa fechada Foi embora quem tanto eu queria Casa fechada Oh, oh, cama vazia Oh, oh, casa fechada Foi embora quem tanto eu queria Tô ficando muito triste Aqui sozinho, amor Não pode fazer isso comigo Foi-se embora minha companheira A mulher que eu mais amei na vida Ela comprou sua passagem No trem das nove ela fez sua partida Deixando a nossa casa fechada Quando saí pra trabalhar E eu fiquei gritando E eu fiquei gritando Casa fechada pra todo mundo escutar Casa fechada Oh, oh, cama vazia Oh, oh, casa fechada Foi embora quem tanto eu queria Casa fechada Oh, oh, cama vazia Oh, oh, casa fechada Foi embora quem tanto eu queria Essa mulher não tem coração Eu bebo, eu bebo Eu choro Porque a mulher foi embora Partiu sem nadar me dizer E agora a solidão me apavora Tomo cigarro, bebo todas Garçom, mais uma cerveja Se ela não voltar Oh, garçom vai ficar com a despesa Hoje tô tão invocado Tô doidão de cachaça e cerveja Eu sou um homem Solitário de amor Só a tristeza me acompanha Onde vou Eu sou um homem Solitário e vivo só Quem tanto eu amo Nem sequer De mim tem dó Oh, mulherzinha malvada Eu bebo, eu bebo, eu choro Porque a mulher foi embora Partiu sem nadar me dizer E agora a solidão me apavora Com o cigarro, bebo todas Garçom, mais uma cerveja Se ela não voltar Se ela não voltar O garçom vai ficar com a despesa Hoje tô tão invocado Tô doidão de cachaça e cerveja Eu sou um homem Solitário de amor Só a tristeza me acompanha Onde vou Eu sou um homem Solitário e vivo só Quem tanto eu amo Nem sequer De mim tem dó Eu sou um homem Solitário e vivo só Quem tanto eu amo Nem sequer De mim tem dó Não faça isso comigo Eu vou sofrer demais É a música do Pé de Pânico Ele visca amigo da gente Na hora que você dá as costas Você já dá o bote Pé de pano Copular Basta de onça Esse cara pisa macio Esse cara é corno E ama esta mulher Até mesmo em sua cama Ela lenga nele Não dá pé Esse cara é corno E ama esta mulher Até mesmo em sua cama Ela lhe engana E ele não dá fé Quando sai por quarto Ela diz Benzinho Não dá pra dormir Estou cansado Estou com uma dor aqui Eu vou lá fora para melhorar Eu vou lá fora para melhorar Ela abre a porta E sai correndo para encontrar Com o pé de pano Com o pé de pano Com o pé de pano Está lhe esperando É de madrugada Ele está bebendo Ele está bebendo E só diz assim Me dá um beijinho Deixa, deixa Deixa, deixa Deixa, deixa Ela só diz não Já é muito tarde Pra gente se amar Me dá um beijinho Me dá um beijinho Deixa, deixa Deixa um pouquinho Deixa, deixa Ela só diz não Já é muito tarde Pra gente ficar Me dá um beijinho Deixa, deixa Deixa um pouquinho Deixa, deixa Ela só diz não Já é muito tarde Pra gente se amar Me dá um beijinho Deixa, deixa Deixa, deixa Deixa um pouquinho Deixa, deixa Ela só diz não Já é muito tarde Pra gente ficar Deixa, deixa Deixa, deixa Segura meu amigo Edson C.D. Lá no estado da Bahia Eu estou apaixonado Quero apenas ser feliz Com alguém do meu lado Que me ama e queira diz Eu estou apaixonado Quero apenas ser feliz Com alguém do meu lado Que me ama e queira diz Não quero amor só pra ficar Somente pra enganar Isso não me satisfaz Quero amor só para mim Seja do meu jeito sim Tô querendo muito mais Quero você Que me ama de verdade Que me traz felicidade Pra nunca mais fugir de mim Quero você Que me ama por inteiro Um amor puro e verdadeiro Encha de flor o meu jardim Eu estou apaixonado Quero apenas ser feliz Um alguém do meu lado Que me ama e queira diz Eu estou apaixonado Quero apenas ser feliz Quero apenas ser feliz Um amor só para mim Que me ama e queira diz 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 Alô meu amigo Giovanni Magalhães Grande produtor musical Hoje eu recordo tão triste Tudo que se passou A menina que eu mais amei Foi que menos me amou Se eu pudesse Se eu pudesse estar a seu lado Era melhor coisa pra mim Mas como eu não posso estar A minha vida Tudo é ruim Se eu pudesse apagar Teus cabelos Eu quero morrer de amor Botanha Quero que tu sabes Que sem você Eu nada sou Botanha Botanha Meu grande amor Botanha Sem você Eu nada sou Botanha Botanha Meu grande amor Botanha Sem você Eu nada sou Segura rapaziada Do norte e nordeste E de todo o Brasil Curtindo a música Do saudoso Adelino Nascimento Com Wanderlã Maxi Hoje eu recordo tão triste Tudo que se passou A menina que eu mais amei Foi que menos me amou Se eu pudesse estar a seu lado Era melhor coisa pra mim Mas como eu não posso estar Botanha A minha vida Tudo é ruim Se eu pudesse apagar Seus cabelos Eu quero morrer de amor Botanha Quero que tu sabes Que sem você Eu nada sou Botanha Botanha Meu grande amor Botanha Sem você Eu nada sou Botanha Botanha Tanha Meu grande amor Botanha Sem você Eu nada sou Ei! Segura e O dia passa, a noite vem Continuo triste, sem ninguém As madrugadas frias, o silêncio me consome Tento pronunciar seu nome, e você não está Vejo as multidões, os casais namorados Tão felizes abraçados, juntinho a se amar Fico pensando em nossos momentos de amor Que foi tão lindo, tão de repente acabou Fico pensando em nossos momentos de amor Que foi tão lindo, tão de repente acabou O dia passa, a noite vem Continuo triste, sem ninguém As madrugadas frias, o silêncio me consome Tento pronunciar seu nome, e você não está Vejo as multidões, os casais namorados Tão felizes abraçados, juntinho a se amar Fico pensando em nossos momentos de amor Que foi tão lindo, tão de repente acabou Fico pensando em nossos momentos de amor E foi tão lindo, tão de repente acabou Acabou